Olá pessoal, meu muito boa noite a todos. Seja bem-vinda à nossa Suíça Web TV, no nosso Instagram, hoje é sobretudo ao nosso ponto de encontro às 8 horas aqui comigo, para quem não me conhece, Jack Duarte. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre aquele assunto que não é muito bacana, mas está sendo muito importante, que é o coronavírus Covid-19. Vou passar algumas coisas que estão passando aqui, como sempre, na Suíça, que graças a Deus estão melhorando muitas coisas, temos muitas boas notícias. E nada melhor estar conversando com a nossa queridíssima psicóloga Cicely Thierry, que é a nossa convidada de hoje, é a mais importante da nossa live, porque nós vamos estar falando um pouquinho como viver o agora. Morena Potti já está aí, uma boa noite para você, querida. Muito obrigada. E a gente vai começando falando sobre as estatísticas dos pontos do coronavírus aqui na Suíça. Muito boa noite ao Carlos, da França. Um beijão para você, querido. A gente vai falar um pouquinho, um pocão, né, dos pontos do coronavírus. Graças a Deus. E em alguns pontos está bom, mas não quer dizer que a gente está livre dessa pandemia, a gente não está livre ainda dessa situação e a conversa, o nosso assunto hoje com a Cicely Thierry, que é psicóloga, fisioterapeuta de corpo, né, corporal. Ela vai estar falando com a gente sobre a meditação, sobre viver melhor nessa situação, vamos falar como viveu agora. E é muito interessante a gente falar com pessoas profissionais, justamente para sair desse fake news, dessas palavras trucadas, dessas mentiras. Então, pessoal, eu aconselho a todos vocês a não seguirem histórias que estão acontecendo em internet. A gente tem que ir, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil hoje, eu estou muito assustada. Em uma semana, como a situação piorou, né, não posso falar que evoluiu, ela piorou. Então, assim, em uma semana, com o nosso encontro aqui, todas as sextas-feiras, a nossa doutora Cicely Thierry vai estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto. E em uma semana, eu falando com ela hoje no privado, antes de começar a live, é alarmante, é assustador como mudou a situação do coronavírus, Covid-19 no Brasil, da semana passada, de sexta passada até hoje, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui a nossa estatística sobre a pandemia aqui na Suíça. Até sexta-feira à tarde, hoje, no caso, né, a Suíça confirmou 81 novos casos do Covid-19, de contaminação, tá? A gente começou essa live, eu gosto de lembrar vocês, Nós começamos essa live, a gente tinha um número de mil, mil, gente, por dia, e 24 horas de contaminação. Depois foi abaixando a 800, a 700, e até chegamos realmente num número bem baixo, que as pessoas respeitaram bem, que foi na Páscoa. Mas não é porque agora abaixou bastante, estava uma média de 250, e hoje, graças a Deus, já foi para 81, então abaixou bastante. Mas isso não quer dizer que as mortes ainda não existem, nós estamos num país pequeno, tá joia? E aqui está marcando 1.526 mortes, ou seja, não parou de morrer gente ainda. Temos 30.207 confirmados contaminados na Suíça, tá? Nos Estados Unidos, está a situação precária, 75.781 mortes, gente. Em vista da Suíça, que é 1.526, não é praticamente nada. Mas são mortes, tá? No mundo inteiro, parou o mundo para a economia, e o Brasil está gravando e vai ser a nossa querida psicóloga que vai estar falando sobre isso com a gente. Reunido, 31.000 pessoas, 241. Perto da Itália, 30.201 pessoas mortes. Espanha, 26.299 mortes. Na França, 25.987 mortes. Ou seja, fiquem em casa. Fiquem em casa, porque a situação de ficar em casa, esse confinamento é justamente para diminuir essa pandemia, e vocês não chegar a uma situação de ter que ir para o hospital e estar tudo lotado e não terem leito, não terem pessoas para atender. É isso que as pessoas ainda não entenderam o porquê do confinamento. Muita gente fala, olha, gente, não estou nem aí, a cerveja, né? Passa, que não pega. Não é isso, o assunto é sério. E por isso que eu vou agora, a nossa Cicely Thierry chegou, ela está aí, seja bem-vindo. Olha o Honey Ledioi, querido. Siga suas lives ali da Holanda. Quero uma live com você também, viu? A gente tem que se falar aí no privado, para a gente combinar, para você contar como é que está sendo esse confinamento aí na Holanda. Lembrando, pessoal, que essa live não é para panicar, não é uma live para ficar contando as mortes e números, não. Isso é para a gente ficar informado do que está acontecendo e mostrar o lado positivo que a gente pode fazer para ter uma vida melhor nessa situação que estamos vivendo hoje no mundo, tá? Para a gente ter uma vida melhor em uma situação de confinamento, que tem muita gente que não sabe. O nosso querido aqui, olha, o Honey, Gente, vocês têm que entrar no Facebook dele ou aqui no Instagram, é a Honey Ledioi. Ele é maravilhoso, ele cozinha, ele canta, ele passa alegria, ele passa coisas positivas para a gente que está em casa. Isso é muito gratificante, eu até agradeço, porque eu fiquei muito feliz quando eu vi você cantando, arrasou. Um dançarino de mão cheia e colocou a mão no microfone e soltou a voz. Então, temos muitas coisas para fazer, né? Do que ter que ir para casa, sair de casa sem necessidade, podendo ter uma contaminação. Ou, às vezes, você está contaminada e não sabe, porque é um vírus que, às vezes, não dá sintomas e ainda pode passar para a pessoa. Enfim, sem mais, vamos parar de blá, blá, blá. E vamos chamar a nossa queridíssima psicóloga, que eu amo, que vai falar um pouquinho para a gente como é que está a situação lá em Goiânia, no Brasil. E dar alguns conselhos, umas dicas, porque nada melhor de ouvir pessoas profissionais nesse momento. Olá! Oi! Boa tarde! Como vão todos? Oi, Jaque! Meu amor, boa tarde para o Brasil. Uma boa noite aqui para nós. Boa tarde! Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer em receber ela, sempre linda, maravilhosa. Somos todos. Adorei. Bom, estamos aqui, já tem gente aqui na live esperando a gente para esse ponto de encontro. Para falarmos um pouquinho o que é, como viver o agora, né? Que foi o tema que você escolheu para essa sexta-feira, para a gente estar passando um momento de positividade, boas energias às pessoas. e nada melhor falar com uma psicóloga, uma pessoa estudada, inclusive, que está muito profundamente nos estudos sobre o coronavírus e, sobretudo, como a gente viver melhor hoje nessa situação em confinamento, né, Cici? Olá, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou muito feliz. Obrigada mais uma vez por estar aqui presente e poder participar dessa live. Nossa, eu que agradeço. Vamos dar continuidade à nossa live de sexta-feira passada. E como é saúde, né? Então, eu sempre fico, o que é saúde? Qual o conceito de saúde? São vários conceitos de saúde. Mas saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o equilíbrio entre mente, emocional, corpo, físico e o espiritual. Nós somos holísticos, nós somos seres integrais, nós somos um todo, né? Então, a saúde é de fundamental importância nas nossas vidas, né? E não querendo atribuir tantos valores ao Covid, mas o Covid, ele fez um convite, o Covid fez um convite, né? Veja só, Covid convite. Um convite para nós interiorizarmos, valorizarmos o nosso interior, nos auto-observarmos, porque era um detalhe que a gente não fazia. A gente tinha muito hábito de sair todos os dias, muita correria, isso é fato, trabalho, né? Família, negócios, né? Problemas. Então, isso tudo fazia com que sempre estivéssemos distraídos, voltados com a nossa mente, acelerada, porque a nossa mente, ela é um papagaio, ela é tagarela. Ela funciona 24 horas por dia. E, às vezes, a gente não consegue se desligar. Eu, por ser uma pessoa super ativa, eu gosto muito de conversar, de falar, viajo muito, eu não consigo desligar os meus pensamentos, a minha mente, eu não consigo, nem dormindo. Eu tenho a impressão que eu estou dormindo acordada. Eu já penso, acordo com o mesmo fluxo, eu não sei, é uma coisa, eu não sei se é só comigo, mas me acontece muito, eu não consigo me desligar. A grande maioria das pessoas ficam assim, mas o que ocorre? Por isso que eu falei sobre a meditação semana passada. A meditação, ela nos ajuda, ela quieta os nossos pensamentos, ela nos aquieta interiormente. Ela diminui o nível de estresse, o nível da nossa tagarelice mental, porque a nossa mente é muito tagarela e a nossa mente, ela se conecta, é como uma rádio, ela se conecta em todos os níveis. Então, são os nossos campos eletromagnéticos, a nossa questão de energia mental, aonde vai o nosso desgaste. Às vezes, nós estamos parados e a mente está trabalhando o tempo todo. Isso tira energia, isso desgasta, isso nos cansa. Então, a meditação, ela é fundamental para que nós possamos aprender a respirar, a ter controle de nossas emoções, a nos autoconhecermos. Eu sempre digo, é um voltar-se para dentro. Porque a gente acaba adoecendo quando a nossa mente, o excesso de pensamentos, são sentimentos exacerbados. E quando a gente pensa, a gente sente. É pensar e sentir. Então, se nós temos uma mente bastante negativa, nós vamos cultivar muitos sentimentos negativos. Atrair coisas negativas, né? E isso é muito ruim, porque mente sana, corpore sano. Então, para ter um corpo são, eu necessito de uma mente sã. um equilíbrio entre as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos. Nós nunca vamos parar de pensar. E eu gostaria, já que estamos online, eu vou sugerir um filme muito bom, excelente, eu gosto, O Segredo. O Segredo da Ronda Biner. É excelente filme. Excelente. Acho que é bom aproveitar esse momento para assistir filmes também que sejam saudáveis para o nosso conhecimento. E O Segredo, ele mostra exatamente como é que a nossa mente anda funcionando. E um livro muito importante que é O Poder do Agora. Então, o filme vai ajudar porque nós vamos trazer a nossa mente para o presente. Entendi. O que eu preciso fazer depois? O que eu preciso fazer depois? Como que eu vou fazer? Não é? Como eu vou fazer? O que eu devo fazer? Nossa, paguei a minha conta. Nossa, eu tenho que ir ao mercado. E aquele barulho lá fora? Então, são os pensamentos desconexos e pensamentos o tempo todo. Então, eu não estou presente na live. Eu estou falando, mas eu estou pensando em outras coisas. Então, é importante estar presente. Ser o presente. Porque na presença e presente, nós podemos ter uma mente mais tranquila e podemos estar mais tranquilos. Aprendermos uns com os outros até poder ajudar alguém que precisa, que faça uma compra ou fazer um chá e levar para uma pessoa que não pode sair, tomando todos os cuidados. Eu acho que é um momento da cooperação, da solidariedade. Então, se estamos melhor, então vamos estender as mãos. O presente, aproveitar o presente, o aqui e agora. Esse momento, como eu posso estar no agora? Ser presente. ajudar uns aos outros. Isso. Nós viemos aqui no mundo para amarmos uns aos outros. A nossa essência, ela é essencialmente espiritual. É um campo de energia. É a energia que funciona. O que que nos mantém vivos? O ar que nós respiramos. Então, a qualidade da nossa respiração, ela interfere até no nosso sistema imunológico. O nosso DNA, ele também sofre consequências de maus hábitos na vida, tanto alimentar quanto pensamentos. E eu aprendi e venho dizendo isso. MAP, movimento, alimentação e pensamentos. Essa trilogia ajuda a nossa imunidade, ajuda o nosso DNA, porque nós podemos melhorar. O DNA, ele sofre consequências com o nosso modo de vida. Então, a forma da gente pensar, isso tem tudo a ver, então. Sim, claro, porque o pensamento, tudo o que você pode fazer na sua vida para melhorar é através do seu pensamento. Então, às vezes, uma pessoa, porque até se nós estamos num assunto e falando de um assunto negativo, nós vamos estar alimentando a nossa mente daquele assunto negativo. Reclamar muito, reclamar, já acorda reclamando, acorda agradecendo a Deus pelo ar que você respira, pelo planeta que você habita, agradeça o que você tem. Primeiro, agradeça que se você começar a observar, você vai ter muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Verdade. Então, quando eu agradeço, eu estou aqui. Se eu começo a falar do que aconteceu lá atrás, do que pode acontecer, então eu estou no futuro, eu estou no passado e eu não estou no presente. então o presente é esse aqui agora, nós estamos conversando, nós estamos numa live gostosa, onde nós podemos ouvir, podemos falar e eu gostaria de ouvir vocês também, eu gostaria de ouvir o que vocês têm interesse de perguntar, de se colocar, eu estou aqui para ouvir, vamos bater um papo também, eu estou aqui para poder responder o que vocês sentirem em vontade, tá? então fiquem à vontade, podem me perguntar que eu estou aqui. Enquanto não tem ninguém perguntando, dá um beijo a todo mundo que está chegando, Rogério acabou de entrar, Juliano, Juarito, um grande amigo técnico de futebol, Joinville, Santa Catarina, um beijo para todos, Santa Catarina, a Marianinha, que eu amo, que é a sua filha, está aqui com a gente, Oi Mari, seja bem-vinda, o senhor de Sena também está aqui com a gente, então assim, sejam todos bem-vindos, eu acho que é um assunto muito, falar sobre o viver e a voz, eu acho que é interessante a gente falar, mentalizar, não se importem com os titios, faz parte do Covid, faz parte do confinamento, a nossa live tem cachorro, tem gato, tem criança, é a vida em família, então fiquem à vontade. Mas o que é interessante é isso, é o que você falou, que esse convite 19 é um convite às pessoas a pensarem melhor, a lidar melhor com as suas próprias famílias, seus maridos, suas esposas, você poder refletir mais, fazer mais projó, aquela gaveta que tá lá mil anos que tem tempo porque tem que trabalhar muito, sai, sai e entra, então eu acho assim que é muito interessante a gente estar num momento sadio e ver essa forma de confinamento e de ficar em casa num momento sadio e se adaptar à nova expansão. Agora, falar e adaptar, amiga, eu posso te falar? Tô engordando, meu bem, que nem um boi, porque é tanta receita. Hoje foi bolo de chocolate, ontem foi torta salgada. Ansiedade. Ansiedade. Isso é ansiedade. Olha, vou... É a vontade de fazer mesmo e experimentar. Mas ansiedade. É ansiedade. Olha só, gente, eu vou passar uma mensagem carinhosa pra vocês. Cortou. cortou a internet do Brasil. Você falou de chocolates, vontade de comer bolo de chocolate, tá? Então, vamos pensar na qualidade de vida, no bem-estar e na saúde. Então, eu diria que a qualidade de vida é uma interação entre pensamentos, sentimentos, atitudes, objetivos, valores, comportamento, nutrição, atividade física, bem como a inter-relação entre nós e nosso ambiente. Nós somos ecológicos, né? Eu falo que nós temos uma ecologia humana. Então, qualidade de vida é o equilíbrio entre todos esses quesitos que eu coloquei, que é uma interação. eu sempre digo, como posso me sentir melhor quando eu tenho uma atitude positiva diante de uma situação negativa? Porque o negativo nunca vai deixar de existir. Sempre vem alguma coisa ou outra que nos surpreende. Como lidar com... Tá cortando a internet. como lidar com... Cortou a internet. Como lidar como lidar com... Com o que nos acontece. Por quê? Nós temos hábitos, né? Que geralmente quando acontece alguma coisa negativa, tudo se torna negativo. Então, eu deixo de observar uma rosa que está desabrochando, eu deixo de observar um pôr do sol, eu deixo de ver a lua, as estrelas, de participar bem com os meus amigos, porque eu estou nervosa e eu... porque o espinho doeu na hora que espetou meu dedão e eu vou ficar com raiva o dia todo. Então, de prestarmos atenção a determinados sentimentos que nos acontecem, como lidamos com isso? Porque um sentimento negativo pode se tornar profundamente pior se nós não tivermos a sabedoria de olhar melhor. Então, a nossa qualidade de vida depende de uma interação com os nossos pensamentos. por isso que o pensamento é a razão e a principal coisa que manda em todos os nossos sentidos. Porque se eu penso, o nosso pensamento é tão mais rápido e veloz que ele vai adiante mais rápido do que o próprio corpo acompanha. Então, o pensamento é um raio. Ele é muito rápido. Então, eu jogo para o universo o meu pensamento. Se eu emano um pensamento, eu também tenho sentimentos que vêm desse pensamento. Então, quando eu estou com a mente fora... Aproveitar e mandar um beijo para a Marcia Gini 07 Brasil, Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, que inclusive, se você que está falando do Brasil, o Rio de Janeiro está sendo muito atingido atingido tanto quanto Manaus, pelo que eu pude ver. Sim. É, lamentável essa situação. Por isso que eu peço quando essas notícias chegarem, porque, lógico, todos têm vontade de olhar. Eu vou falar de um site excelente para evitar que as pessoas também fiquem buscando informações exageradas em sites ou fake news. Chama-se www.cdc.org É o melhor site de informação sobre coronavírus. Não tem... É o melhor. Ele fala como... Ele dá para as crianças, ele dá informação de como você higienizar-se, é muito interessante. Isso é melhor do que ficar buscando informações onde não traz subsídio positivo e consistente e verdadeiro. Por isso que a gente tem que estar vigilante com os nossos pensamentos e sentimentos para não nos deixar nos envolver profundamente na dor. Quem tem mais condições de se sentir mais vulnerável diante dessa situação gravíssima, porque é uma situação grave. Não adianta dizer não, não é. É grave. É tão grave que nós não temos mais a vida que tinha antes. Não. Por isso que o Covid foi um convite para voltar para os nossos lares, para a nossa família, para convivermos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amores. Porque nem parente visita parente. Na Europa, não. Eu sei que na França nem visita. Tem que marcar um encontro. Até minha mãe, que é brasileira, casada há mais de 30 anos com o Suíço alemão, para ir na vida dela. Tem que marcar uma semana antes e olhe lá. No Brasil está assim, né? Muita gente sai, visita, passeia, anda. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Porque você, o que as pessoas não me entenderam é quem é assintomático? Ninguém sabe. Ninguém tem estrela na testa. Ah, eu não vou pegar. Ah, isso não passa. Todo mundo vai pegar, né, Cice? no final das contas. Olha, eu acho que quem mantiver e respeitando, né, os critérios de higienização, de alimentação, ajudar a sua imunidade, porque é muito importante prevenção, né, a prevenção, prevenir o seu sistema imunológico, para que ele fique bem, caso ocorra e não ter nenhum tropeço, então, manter o isolamento, respeitar o isolamento, respeitar o confinamento, a quarentena, sem sair, então, estando em casa, dança em família, dançada, almoçam junto, nem, falando em dançar, eu danço junto, junto, eu dancei sozinha, eu e minha cachorrinha, daqui a pouco eu vou colocar um vídeo dessa coreografia que eu inventei, meu bem, para vocês verem como é que ficou a situação, mas olha, como ela vem falando, a nossa doutora queridíssima, que vem toda sexta-feira agora, agradeço por disponibilizar desse tempo para a gente, para poder dar dicas, né, como viver melhor o agora, nessa situação, sou muito feliz, né, não é todo dia que a gente tem uma psicóloga, uma profissional para poder passar bons conselhos, boas dicas, para a gente viver melhor nessa situação em confinamento, mas, sobretudo, o que eu adorei que você disse, que a gente tem que ter Deus em nossas vidas, temos que ter fé, quem sabe agora, quem fala que tem fé, que gosta de Deus, né, e não conhece a Bíblia, não é uma forma de se aproximar mais, ler melhor esse livro. É interior, né, tanto que tem anos de anos, né. Deus está dentro de você, esse é o convite do Covid, Deus está dentro de você, a fé, ela é biológica, ela não é externa, ela é biológica, né, então, é, voltar-se exatamente para esse ponto, porque a nossa essência é espiritual, é divina. Então, para se ter uma ideia, as igrejas estão paradas, né, centros espíritas estão parados, toda a ordem, o mundo inteiro, cada povo, cada cultura, com o seu Deus, mas ele é um só. Então, nesse momento, não tem lugar, é dentro de você, porque o movimento, agora, é interno, não é externo. Então, chegou a hora de você voltar-se para dentro, estar com você, no agora, nesse momento agora. Por isso que é importante observar o que pode ser feito pelo próximo, dentro da sua condição, coopere com o outro, seja cooperador, use a cooperação, para você também se sentir melhor, na medida do possível, dentro do seu alcance. Então, o estar no agora, é estar presente, sempre. Essa presença, ser a presença divina em você. Porque, antes, todo mundo saía muito, passeava muito, viajava muito, tudo para fora, né? A casa, o interior da casa, às vezes, uma dificuldade, tinha gente que tinha que chegar no final de semana para limpar a casa, para fazer uma faxina no armário, às vezes, para tirar a poeira dos livros, né? Dar uma olhada, ver o que não tem, o que não está circulando dentro de casa. Deixa eu só cortar um minutinho para dar boas-vindas à nossa queridíssima Cris Mirai, que virou só a nossa cantora aqui da Suíça, que hoje, inclusive, está na Baquia, o nosso Boteco do Rio de Janeiro, 2020, uma boa noite a todos vocês, obrigada, ela está acabando de dizer que ela é incrível, que você é incrível, Cici, inclusive, ela está com uma música no YouTube, Aquariana, meu linda! Cici, você me conhece muito bem, aliás, há muitos anos, mas, essa música da Cris, ela conseguiu me escrever, o que você me conhece em pessoa. Que linda! E semana que vem, se Deus quiser, tudo der certo, com essas internets aí do Brasil, que é complicada, ela vai estar fazendo uma live com a gente. Então, Cris, um beijo para você aí no Brasil, se cuide, estou muito feliz de você estar participando aqui da nossa live, porque tem uma doutora, toda sexta-feira, não é para qualquer um não, gente, então, vamos ficar ligadinho aqui que as dicas e conselhos de uma vida melhor nesse momento está sendo só aqui hoje na Suíça TV com o Jack Duarte. Então, bora compartilhar. Olha, beijo do DJ Elde Lima, um beijo querido, sucesso para você, muito feliz por você estar aqui com a gente, viu? Mas desculpa cortar, doutora, você está dizendo sobre esses pontos, né, espiritual que parou o mundo inteiro, mas foi interessante a gente focar. Sim, sim, porque a espiritualidade está em você. E a espiritualidade está dentro de você, Deus está dentro de você. Verdade. Bom, que você encontre com um grupo que trabalha essa energia, que tenha mais força, que ajuda uns aos outros a pensarem e a sentir melhor, né, é uma questão de energia, e isso a gente respeita, que cada um tem a sua forma de reverenciar o seu Deus. Com certeza. Então, é muito importante. Agora, eu tenho que que é o momento, eu gosto muito, gente, e eu fui caminhando por um lado aonde a saúde me levou, eu sempre fui muito revolucionária, porque eu gosto de buscar coisas que realmente me trazem benefícios, porque a saúde para mim ela é fundamental. assim, a saúde em primeiro lugar. Por quê? Por décadas, os nossos antepassados, até os nossos pais, eles sempre foram orientados a dar o duro, a trabalhar muito para poder ser muito bem sucedido na vida. Isso. E com isso, muitos perdiam sua saúde, deixavam de viver uma vida mais feliz, mais alegre, porque era necessário, uma questão de sobrevivência. Mas a vida, ela vai além da sobrevivência. A vida foi feita para ser vivida com alegria, com tranquilidade. No entanto, o nosso mundo chegou a um colapso e eu acho que o COVID, como eu uso sempre o COVID, porque o presente desse COVID, o que ele representa nesse momento? como é um voltar-se para dentro? O mundo estava, como a gente já havia comentado na primeira live, com uma superpopulação mundial, um desgaste muito grande em todos os relacionamentos, até o clima da Terra sofreu. Nós estamos enfrentando a quinta crise mais grave do planeta, em todos os aspectos, aspecto ecológico, aspecto econômico, aspecto social, aspecto humano, dentro dos relacionamentos. Então, nós vemos que com o acúmulo e a falta da camada de ozônio, o que isso veio provocando? Essa questão hídrica da Terra, a água, que é um, a água é sensacional, é maravilhosa. Então, o que ocorreu com isso? Nós, eu sempre digo que tudo isso nos leva a crer que começamos a aprender a cultivar uma horta. Quem gosta? Mexe com uma planta, então vamos começar a mexer com hortas, a plantar, a colher, a trabalhar um ser mais sustentável, um caminho para uma visão sustentável de vida. Verdade. Por quê? Porque a saúde deve ser sustentável. Como que eu vou trabalhar até morrer? Tem gente que fala ah, eu vou trabalhar até morrer. Sim, o trabalho é dignificante, extremamente gratificante, mas não para eu perder a minha saúde trabalhando e depois eu vou ter condições de cuidar da minha saúde. Então é necessário termos uma maneira de trabalhar, mas também temos uma maneira de ter uma compensação e ter uma boa saúde. Para ter uma boa saúde, ressuscitado de atos saudáveis. E falando em saúde, tem receitinhas babadeiras, olha, a Cris Mirai está falando para a bencícia, para a elucidação tão importante nesse momento tão difícil para o mundo. Olha aqui, olha gente, a camiseta da Cris Mirai. Para quem não conhece, eu vou fazendo aqui a publicidade de semana que vem. Ela vai estar aqui diretamente da Bahia para a gente aqui na Suíça WebTV no Instagram para falar um pouquinho do que está acontecendo lá. Porque a situação no Brasil realmente está se agravando. O momento é realmente bacana para a gente falar sobre saúde, como viver o momento agora. E sobretudo, a explicar às pessoas que o assunto é sério, né, Cici? Que não é umas férias, não é uma brincadeira. As pessoas têm que ficar em casa, realmente. Têm que se cuidar. Olha aqui a Paulinha Guzmão lá de Recife. Eu adoro, um beijo, quer participar. Já convidei também para fazer uma live com a gente aqui. Muito bem-vinda. Boa noite, boa tarde aí no Brasil para você, Paulinha. E eu gostaria muito mesmo de marcar já para a semana que vem para você estar contando para a gente o que está acontecendo aí em Recife. Porque a situação do Brasil, a gente, em uma semana, né, Cici? A gente tem a Cici aqui que é doutora para quem não conhece. Está toda sexta-feira para falar como a gente tem uma vida melhor, falar de meditação, falar da saúde, falar da situação que acontece de verdade, porque o fake news está aí bombando. É muita mentira e é muita gente desacreditada no Brasil. Em uma semana que nós nos falamos que foi sexta-feira passada, a situação do Brasil agravou de uma forma, numa situação assim que agravante, alarmante, né, podemos dizer, né, Cici? O que ocorre quando a gente está falando sobre a saúde, porque, meu ponto de vista, as doenças ocorrem e aparecem em função do nosso comportamento humano, porque é um excesso de lixo, é um excesso de situações no mundo aonde não tem que, ali vem a questão da saúde pública, a falta de higienização, igual, por exemplo, isso é, é, se eu chego em casa lá com as mãos, eu mando um... Até a falta de educação mesmo, né, Cici? Se a saúde é educação, saúde é educação e educação é saúde. Não existe saúde sem educação. Exato. E não tem. Educação sem a saúde. Verdade. Então, como no Brasil que sempre teve a discussão grande, né, sobre o Aedes aegypti. Então, se fica jogados lixos, tampas de garrafa, garrafa, água, tambores com água, pneus, então, o que que acontece? Isso vai proliferar fortemente uma epidemia de Aedes aegypti. Óbvio. Porque, se eu não cuido, mas o meu vizinho ou o meu amigo ou o outro ou o outro deixa tudo sujo, então é o que? Falta de higiene. Né? Então, isso é o que? Um mau hábito. Eu considero um mau hábito. Pra mim, é falta de consideração até com o próximo, porque a gente está falando sobre ajudar o próximo. É uma falta de respeito, falta de consciência e, sobretudo, responsabilidade. Responsabilidade. Porque não pensar no outro, eu penso em mim. Eu não penso no outro, mas o outro existe. a partir do ponto em que saindo de mim existe o próximo. Claro, né? Então, nós vivemos numa sociedade, eu falo que nós somos uma família humana. Nós pertencemos a uma família humana, uma grande família. E essa grande família sai os núcleos de nossa casa, nós somos uma família, mas existem muitas outras famílias. Então, o mundo é uma grande família. E é uma família que, no momento, está carente, carente de um diálogo, carente de informações, porque existem pessoas que têm o maior poder de ter informação ou que se informam. No Brasil, são muitas pessoas analfabetas, sem conhecimento. Por que elas vão a Maria atrás das outras, como tem aquele ditado, ao ponto de não entender a gravidade do que está acontecendo de fato, agora no Brasil? Mas, hoje, eu falo que essa questão da saúde, quando eu falei qualidade de vida, por que a qualidade de vida? A qualidade de vida é tudo isso, é uma interação. que o pensamento, os sentimentos, as atitudes, é uma inter-relação geral. Porque o pensamento, então vamos melhorar o quê? O pensamento tóxico, não é? O tóxico, melhorar, elevar mais para o lado positivo, olhar para as coisas com mais positividade até para você. e o que você pensa, você atrai. Através disso, você atrai e você consegue. O universo, ele é claro. Não é? Então, o universo, ele é claro na resposta daquilo que vem de causa e efeito. Quando, no último curso que eu fiz há 20 anos, 20 anos atrás, exatamente, acho que foi Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável lá em Moiana, então esse professor, doutor em Geologia, ele disse, e ele nos deu um DVD que, assim, o meu, uma mudança se perdeu. Mas um DVD perfeito que mostrava exatamente, exatamente, essas catástrofes de água, volume de mar, tanto é a prova que não é só uma coisa bíblica como muitos falam, é uma questão física, é real, é uma questão científica. E nós estamos vendo essa realidade, né? As geleiras descongelando, porque tudo isso é um efeito estufa do comportamento humano, então significa que a nossa inter-relação com o meio ambiente e com a gente mesmo, tudo é afetado de acordo com o nosso comportamento. com certeza. Então, parte do princípio do meu pensamento, dos meus sentimentos, daquilo que eu emano para o mundo, para as pessoas, aonde eu estou, então, é um inconsciente coletivo, como Jung fala, né? Eu gostaria de falar uma coisa aproveitando, né? o perdão, né? Vamos aproveitar o momento para nos perdoarmos, porque o auto-perdão ajuda, é o nosso momento de amadurecer, de melhorar um pouquinho mais, subir um pouquinho mais do degrau na escala da evolução humana na Terra, porque nós estamos aqui num processo de evolução, evoluir a nossa alma, evoluir, a nós mesmos, o nosso interior, então a evolução, ela é humana, espiritual, muitas vezes as pessoas acham que falar de espiritualidade, eu estou falando de espírito, muitos, não eu, mas muitas pessoas, não é isso, a espiritualidade, a própria ciência, hoje, né? E pela Organização Mundial de Saúde, entende que a espiritualidade é o comportamento, é a forma como ele se comporta, é a forma social, da minha maneira de viver. O comportamento, pra mim, particularmente, é a base de tudo. Porque através do seu comportamento, é que você adquire as coisas e você pode se apresentar pra outra pessoa como lidar com você. É assim, você consegue lidar com as pessoas no comportamento dela, vai, pra ser mais claro. o que que acontece? Quando a gente se perdoa, a gente melhora. Então, eu sempre falo, o convite do Covid começa a melhorar, a pensar, o que que eu posso melhorar hoje, pra amanhã eu amanhecer melhor? O que que é que, o que que está acontecendo que eu posso me ajudar um pouco mais? porque ser menos crítica, julgar menos, olhar pro outro com mais carinho, com mais amor, porque nós somos seres humanos, nós, antes de sermos, mesmo profissionais, nós somos humanos. falhamos, né? Falhamos, né? Sim, perfeição. É muito tarde pra pessoa mudar, né, Cici? Sabe, coisa de mentira, egoísmo, sabe? Eu acho que agora não é momento mais de competição, um querer ser melhor que o outro, eu acho que esse é o momento pra que você possa melhorar, por isso que eu gostei desse tema, é como viveu agora. Olha, o Lucas Atael acabou de chegar, falou, cheguei atrasado, mas cheguei, o Né, a Luz, Maria, a Noela, também acabou de mandar um toalhinho de coração, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Daqui a pouco, a gente tem só 15 minutos ainda mais de live, e eu gostaria muito de aproveitar e te pedir que você deixasse umas ideias pra gente que tá engordando aqui dentro de casa, como comer melhor também. Eu vou ensinar, eu vou ensinar, pra não esquecer de deixar esse detalhe pra gente. Eu indiquei um livro que chama-se O Poder do Agora, que é do Eccarty. O filme, e o filme? E o filme, o segredo, assistam o segredo. O segredo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. assistam quantas vezes sentirem necessidade, porque ali você vai aprender a trabalhar a sua mente mais positivamente. Vê que é mais simples, muito mais simples do que às vezes possa imaginar. Eu gostaria eu quero para as pessoas que quem não assistiu a live agora com a doutora Cicely Thierry, não tem problema, eu vou deixar na descrição do vídeo, que poderão assistir no YouTube. Para você, Lucas Atael, que chegou atrasado, não tem problema, você pode assistir no YouTube ou nas páginas do Facebook na Suisse Web TV. Não esqueçam de segui-la no Instagram, Cicely Thierry, e na página Arte de Curar-se. Isso também eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu tenho alguma coisa que eu gostaria de falar. Eu vou indicar mais um livro, O Poder do Hábito. Tá. O Poder do Hábito é do Charles Duhigg, é excelente, porque você me falou da questão como indicava a questão do Pedro, né? Então, comece a observar qual o hábito que você tem ou todos que tenham essa necessidade de comer doce, coisas mais calóricas, né? E começar a observar qual a necessidade, será que isso me faz bem? Começa a se questionar o que é melhor, porque isso vem com a pitada da ansiedade, né? A ansiedade faz a gente comer coisas gostosas e calóricas, né? E outra coisa... E eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu estou numa situação que eu sou apaixonada pela tecnologia, como eu havia falado na última sexta-feira, e eu descobri esse amor pela tecnologia. E eu comecei a estudar tudo voltado para a saúde, mas dentro de uma visão tecnológica. Então, eu estou indo para o lado da nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e ciências cognitivas, né? Um verdadeiro tsunami tecnológico. Por quê? Porque, para mim, a saúde, ela deve ser acessível a todos. Não ver essas pessoas morrendo como elas estão, porque não puderam ter acesso. a saúde, sim, a maneira de se tratarem, não é só isso. Quantos casos de pessoas com câncer que morrem em filas de SUS porque não foi possível fazer o exame... Então, a prioridade é a saúde, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte, que tem uma questão que eu não sei se alguns já sabem, eu sou empreendedora, eu também desenvolvo algo que eu acho fantástico, maravilhoso, sensacional, extraordinário. Sem palavras. Por quê? Porque, para mim, viver, eu preciso de saúde, mas quero viver com saúde, podendo trabalhar e ajudar milhões de pessoas também a terem saúde e a serem felizes. Porque hoje, até o nosso modo de trabalho mudou e vai mudar mais. É a tecnologia. Aonde essa tecnologia de trabalhar em casa, o trabalho do futuro é em casa. É em casa. Porque, é como eu falei no início, que adianta trabalhar muito, perder a saúde, porque eu tive que dar o duro e não ter condições nem de cuidar da minha saúde depois. Exato. Então, eu vou falar uma coisa muito interessante, que, assim, é só uma dica de um livro, né, que fala sobre nanorobô. Imagine um robô menor do que um micron com um sensor de DNA que poderia, em alguns minutos ou segundos, detectar uma doença potencial usando uma gota de saliva ou de sangue. Esse é o objetivo do professor Nieber em Harvard, que está desenvolvendo sensores de nanofios quase tão pequenos quanto uma molécula de mil vezes mais sensíveis que os testes de DNA mais recentes. Então, graças a esse processo, nós seremos capazes de identificar, por exemplo, um câncer de próstata em charge inicial. Uma vez que a normalidade for detectada, pesquisadores podem reparar o DNA por meio de nanorobôs de apetudo dos índios. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós não conseguimos manter uma saúde só comendo coisas, vitaminas, minerais. Por exemplo, comer 10, chupar 20 laranjas, comer 20 mil tiros. Então, existem suplementos fundamentais para trazer o equilíbrio para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, eu gostaria muito de começar já a trilhar e começar a fazer um vídeo para vocês de uma ideia nova para ajudar a quem quer uma renda extra residual porque é de sensacional forma de você poder ter mais saúde. Mas o que é mais importante é de imaginar o tanto que a medicina tem avançado e que nós vamos ter acesso à medicina, à saúde com qualidade. E digo mais, seja médico de si mesmo. bem breve vamos estar falando sobre isso no site específico para que vocês possam começar a ver isso. Eu disse que três coisas importantes, que três coisas importantes, o que mais mata ainda é o coração, o câncer e adversidades hospitalares, erro médico, remédio dado errado, tudo isso são causas de mortes, infecções hospitalares. Então, buscar uma maneira de se cuidar melhor, uma medicina preventiva, preditiva, movimento, alimentação e pensamento. E eu posso lançar isso já para sexta-feira que vem? Como a gente ter saúde e ainda poder ganhar dinheiro em casa? Posso? Sim, pode. para vocês que estão aí na live ou estão chegando agora ou estão aqui no Facebook e YouTube que esse vídeo vai ser lançado no Facebook e YouTube. Fiquem ligadinhos na sexta-feira que vem, a partir das oito horas aqui na Suíça, três horas da tarde no Brasil, com a doutora Cicely Thierry vai estar passando uma forma da gente ter saúde e também poder ter a possibilidade de ganhar dinheiro com esses produtos medicando-se próprio, fugindo desses remédios. Não é medicando, é buscando uma suplementação adequada. E eu vou começar na próxima sexta falando um pouquinho da minha história para vocês compreenderem melhor como é esse caminhar, o porquê que eu fui buscando tanto a tecnologia para que vocês compreendam e entendam o que é saudável, porque a vida precisa de uma saúde financeira. Você ser saudável em todos os aspectos para que você possa ter um equilíbrio entre todas essas coisas. Não que seja perfeito, mas o equilíbrio. Não é ying, yang, equilíbrio. Exatamente. Eu queria pegar a minha... Cadê a minha máscara? Eu queria pegar as... E que vocês saibam que a saúde, sem saúde, nós não fazemos nada. Exatamente. Sem saúde, não podemos nada. Meu álcool em gel, por favor. Por isso que agora é o momento de se reinventar, de se recriar, de criar uma nova história, um novo estilo de vida, porque o que for, não vou parar mais, gente. Não vou parar. E muitas pessoas estão debatendo em relação a isso, ficando bem rebeldes, porque acham que a vida deve ser normal. A vida é normal. Como era, nunca mais. É como eu disse, na Suíça as coisas estão melhorando, os restaurantes vão abrir a partir de segunda-feira que vem, 11 de maio, os colégios obrigatórios vão abrir, vai ter flores culturas, bares, e outros mercados maiores que não estavam abertos vão abrir, mas lembrando, pessoal, que não é porque vai abrir, você pode fazer como você quer. Como a doutora disse, nós não vamos ter vidas normais como antes, o que é normal, né? Como as pessoas pensam, tão cedo. Por isso, eu falo pra vocês, indico, olha, a máscara, por favor, se tiverem, usem máscara caso você tenha uma contaminação sem sintoma, que isso é possível, né, doutora? você não transmita ao próximo. Ou se você estiver com uma gripe, com uma tosse, isso também protege, não que proteja você de uma contaminação, isso não. Lá, com frequência, as mãos. gel, cada vez que sair, seja lá onde for, o que tocar, lavem as mãos. Olha, gente, eu até vou mostrar aqui pra vocês, desinfetem o meio dos dedos, porque com as mãos aonde você toca, coçou o nariz, colocou o dedo na boca, ou no olho, como eu tenho essa mania, você tem um risco enorme. Então, evite sair de casa, evite, a não ser se for simplesmente pra você ir trabalhar, que não é tão simples assim hoje em dia, ou você tenha realmente que sair mesmo, se não, fique em casa, não é isso, doutora? A gente tá com quatro minutinhos, eu gostaria muito que você pudesse deixar um recado pra gente, pro pessoal que tá nos assistindo, pra quem vai estar no YouTube, no Facebook, para quem não assistiu essa live, e que venha com a gente sexta-feira que vem, que vai ter muita novidade aí de empreendimento, alimentação e saúde. É, o que, o meu recado é o seguinte, o que você realmente pensa como saúde, como eu falei do aqui e agora, como, como você viveu o agora, né? Ser um presente, ajudar o próximo, ajude o vizinho, vai a uma farmácia, vai ao supermercado, faça uma compra pra quem não tiver condições, então, esteja em família, se interiorize, medite, faça yoga, como eu já disse, gente, tem muitas orientações, a yoga é saudável, tá em xixi, dançar, cantar, ler um livro, pintar, desenhar, brinque com o seu cão, brinque com o seu gato, brinque com as suas crianças, porque, na verdade, isso é, é muito importante, isso faz bem, isso é saudável pra mente, pro corpo, pro espírito, pra você, e pra saúde, e pra toda a família, então, pense, como a saúde, pode melhorar, a sua vida, porque não é pensar, o que eu posso fazer, depois que passar a pandemia, é agora, por isso que é o agora, é agora, que você vai, criar o caminho, pra um novo estilo de vida, melhor. agora, temos dois minutos, eu quero me despedir com você, como você merece, quero agradecer do fundo do coração, esse momento que você disponibilizou pra nós, vou estar aqui todas as sexta-feira, sexta-feira que vem, gente, ponto de encontro, marcado com a doutora Cicely Tieri, psicóloga, terapeuta corporal, saúde, meditação, e ciência da saúde, estará aqui com a gente, trazendo muitas novidades, sobretudo, como vai atendir nesse confinamento, e com saúde. Então, Cici, muito obrigada, te amo de coração, espero você na próxima sexta-feira, fique com Deus, e... Obrigada. Proteja, proteja vocês também que estão nos assistindo, porque você se protegendo, você está protegendo o próximo, fique em casa. Eu quero deixar um beijo pra todos. pra todos e que fiquem bem, fiquem com Deus, se protejam, se cuidem, e cuidem daqueles que você ama. Fique em casa. Até o próximo vídeo. Obrigada. Beijo no coração. Uma boa noite. Ai, meu Deus, já fiz. Bom, gente, tem um minuto, quero agradecer a todos que ficaram na live, um beijo no coração de todos, fiquem ligados que aqui tem, visualiza que é mídia, não esqueça de dar um like, inscrever em nosso canal, Suíço Web TV no YouTube, e pra quem assiste esse livro, corre lá na nossa... e aí, não esqueça de me sugerir.